Quem nunca chorou aos pés na cama Quem nunca aclamou sem nem falar Se sentiu no vale de ossos secos Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Os ossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra final E se os seus cargos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ser vida aí Ter um novo começo E o que se encontra louco Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Porque se encontra louco Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Porque se encontra louco Passa a ter vida Passa a ter vida Que se encontra louco Passa a ter vida Passa a ter vida Se encontra louco Passa a ter vida E o cenário que era lá e de ossos cegos Deus faz ser fim daí Levanta as suas mãos no alto e diga Porque se encontrar no mundo passa a ter vida Então profetiza, então profetiza Porque se encontrar no mundo passa a ter vida Então profetiza, então profetiza Porque se encontrar no mundo passa a ter vida Então profetiza, então profetiza Porque se encontrar no mundo passa a ter vida Então profetiza, então profetiza Aleluia! Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio eu tenho sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Eu quero ouvir você e para nós Deixa Deixa tôi e deixa Deixa eu Deixe 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 México Se é pra você contar, quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livre a mim Porque antes do alívio tem o sofrimento, não permita Rio de Janeiro, levanta suas mãos no alto e decone comigo Eu quero ouvir a sua voz, diga E deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redivi pra você O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você E deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, eu quero ouvir você E deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores E deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então, deixa Esse deserto vai chegar ao fim Porque o Senhor está cuidando de ti Rio de Janeiro, diga isso, vamos Eu não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas E como um deserto isso vai passar Por isso resistir o som E quando a minha força ser Levanta as suas mãos E decore comigo Eu não vou, não vou, não vou E te louvarei Porque o Senhor... Meio aceitações É mas é muito mas Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Não preciso transformar pedras em pães Para provar no deserto O que o Senhor está fazendo, Rio de Janeiro? Lugar alto e não vou me lançar Só pra demonstrar o Teu poder Não preciso ver Sim, Senhor Jesus Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios e pesas E como um deserto isso vai passar Por isso resistido estou E quando a minha força se esgotar O Teu anjo vai me alimentar E Te adorar Eu quis sustentar-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio a sentações É mais que eu te dizer E Rio de Janeiro Eu posso dar Hoje eu sinto em uma coisa Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E Te adorar E Te adorar Levando as Suas mãos E profetiza Eu não vou, não vou perder a guerra Te adorar E te adorar É muito mais Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu te amo Jesus Obrigado Rio de Janeiro Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus